Anitta vai parar em Oudor na Team Square e comenta Conquista, sem estrutura. Quem assistiu o capítulo desta sexta-feira, 25, De Outro Lado do Paraíso, na Globo, viu uma cena bastante familiar e interpretada por Bianca Bim, na pele da mocinha Clara. Isso porque a protagonista, vítima de muita maldade em uma cidade, promete vingança contra todos que a prejudicaram, assim como aconteceu em Chocolate com Pimenta. Para o público que acompanhava a novela, foi passada a impressão de que a mesma cena já havia ido ao ar há muitos anos, em 2003. Com Mariana Semenes na pele da pobre Ana Francisca. Na ocasião, a protagonista do folhetim da Seis promete vingança contra todos que riram dela em uma festa de formatura da escola. Ela se lembra de todos que fizeram chacota de sua aparência durante a festa e anuncia, do alto de um grande penhasco, nunca mais alguém vai rir de mim, nunca mais serei humilhada. Há de chegar o dia em que vou ser eu que vou rir. Olho por olho, dente por dente. Mas o outro lado do paraíso, Sophia expulsa Estela de casa. Um dia eu vou pisar em cada um que me pisou. Eu vou me vingar, anuncia. Por essa terra que eu piso, por esse barro de que sou feita, nunca mais vão rir de mim. Pelo céu que desce no horizonte, pela chama que arde em meu coração, eu vou me vingar um dia, eu vou me vingar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.